No dia 12 de novembro de 1746, Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, nascia em Minas Gerais. Órfão aos 11 anos, precisou trabalhar desde cedo. Como militar, minerador, dentista. Daí o apelido. Tiradentes foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, um movimento contra os impostos exagerados da coroa portuguesa em Minas Gerais. Influenciado pelo iluminismo e pela independência americana, desejava libertar o Estado desse domínio. Depois de três anos de rebelião, foi esquartejado em praça pública pelo governo. Mais tarde, a luta de Tiradentes contra os portugueses serviria de inspiração para a independência do Brasil. Já no século XX, ela também foi eternizada na bandeira de Minas, liberdade antes que tardia.